Rapaziada, sem dúvida nenhuma, o Cristiano Ronaldo querendo sair do Manchester United agora essa temporada é a novela da janela de transferências, mas o grande problema é que nenhum clube tá querendo ele. Algumas fontes, inclusive, tão dizendo que isso aqui, olha só, algumas pessoas do Manchester United acreditam que, enquanto o Cristiano Ronaldo permanecer no clube, disse que mesmo que ele saia sem ser substituído, sua saída elevaria a moral dos jogadores e melhoraria seu desempenho. Então, assim, parece que o cara nem no Manchester United mais tá sendo bem-vindo, velho. Era uma situação tanto quanto complexa pro CR7. E aí dá pra entender um pouco a galera do Manchester United, né, rapaziada? Pô, velho, o Cristiano Ronaldo era pra ser um exemplo pros camaradas e essas atitudes dele não tão sendo tão da hora, pelo menos na minha opinião. Acho que ele poderia levar isso aí tudo de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais tranquila, velho. Tudo isso que ele tá fazendo é basicamente pra jogar Champions League, pelo que parece. Só que eu tô dando essa opinião com base no que saiu na imprensa. O Cristiano Ronaldo mesmo ainda não se manifestou e parece que está perto de acontecer. E olha aqui, velho, um amigo do Cristiano Ronaldo, um tal de Edu Aguirre, velho, falou que o Cristiano Ronaldo tá muito desapontado e irritado com tudo o que saiu de errado na imprensa. E é impossível para ele jogar pelo Atlético de Madrid. Uma coisa que muita gente tava cogitando, falando que inclusive o Simeone queria muito ele. E que isso não vai acontecer, velho. O CR7 teve oferta de 5 a 6 clubes. Assim, essa parte das ofertas eu já duvido um pouco. Porque a quantidade de clube que rejeitou o Cristiano Ronaldo não é brincadeira, mano. Olha que de acordo com esse tweet aqui, velho, os clubes que teriam rejeitado o Cristiano Ronaldo são Milan, Inter de Milão, Bayern de Munique, Chelsea, Real Madrid, PSG e Atlético de Madrid. É muito time recusando um cara que é um dos melhores do mundo. E aí, em meio a todas essas especulações, olha só o que o Cristiano Ronaldo postou no Instagram. Se eu não me engano, foi o comentário de algum post que falava sobre ele, mano. Ele colocou o seguinte, saberão a verdade quanto der entrevista daqui umas semanas. Mídia só fala mentira. Tem um livro de notas e nos últimos meses das 100 notícias que fizeram só acertaram 5. Imaginem como é as coisas. Fica aí essa dica. Pô, mano. Não, beleza. O Cristiano não deve ter um caderninho exatamente. Deve ser um modo de falar. E no máximo ali tem um documento que vai colando os links da matéria. Não é possível que o cara anota na mão, velho. Não faz o menor sentido. E aí, em meio a tantas notícias mentirosas, pelo menos de acordo com o Cristiano Ronaldo, um cara que a gente pode confiar é o Fabrício Romano. Que diz o seguinte, ó. Que o empresário do Cristiano Ronaldo, né? O Jorge Mendes, continua a trabalhar para encontrar uma solução para o Cristiano. Uma transferência de última hora é possível neste verão. Porque faltam aí 13 dias, 12, pra acabar a janela. Como no ano passado. A prioridade do Ronaldo é deixar o Manchester United. Sempre foi, né? Só que aí, a expectativa do Cristiano Ronaldo, olha só, velho. Cristiano Ronaldo espera que o Manchester United esteja preparado para romper o último ano de seu contrato e permitir que ele saia de graça, velho. Só que aí, tranquilo. O Manchester falou, beleza, você pode sair. Mas o Manchester United agora está disposto a considerar ofertas pelo Cristiano Ronaldo. Então, assim, os caras não querem sair no prejuízo, mano. Se o CR7 for mesmo sair do clube, que seja com alguém pagando por ele porque recidiu o contrato. Não sei se os ingleses vão querer, velho. E essa saída do Cristiano Ronaldo do Manchester United que parecia muito complicada nas últimas semanas, velho. Parece que está ficando um pouco mais maleável. Porque até o Eric Ten Hag, que é o técnico, o novo técnico do United, meio que já aceitou, mano. Que não vai contar com o Cristiano Ronaldo o resto dessa temporada. Ele falava que o Cristiano Ronaldo estava nos planos, que ele queria contar com o português, queria ter o CR7 no time. Mas agora só essa notícia aqui, ó. Ele mudou de opinião sobre o Cristiano e agora está aberto a deixar o jogador sair. Tudo dá a entender que o técnico está descontente com o comportamento do Cristiano Ronaldo em relação ao elenco. Isso, querendo ou não, pode prejudicar os demais jogadores, como eu já falei no vídeo aqui hoje. Só que aí os caras esbarram em mais um problema que eu já falei com vocês, rapaziada. Para onde o Cristiano Ronaldo iria? Eu, particularmente, acho que a melhor opção seria o Bayern de Munique, o Chelsea. Acho que são os dois melhores clubes que poderiam ter um encaixe melhor para o Cristiano Ronaldo ali na forma de jogar. Mas a verdade é que o Tuchel, o técnico do Chelsea, o Oliver Kahn, que mexe mais ou menos com as negociações do Bayern, já meio que descartaram essa possibilidade. E aí a coisa fica mais complicada para o 7-7, velho. E olha isso aqui, olha. O Sport está a pressionar para contratar o Cristiano Ronaldo. Seu ex-clube disputará a Liga dos Campeões na próxima temporada. Uma coisa que todo mundo está falando que o Cristiano Ronaldo quer. Só que é uma transferência complexa, mas eles estão fazendo isso. Então, tipo assim, rapaziada. Com todo o respeito à torcedora do Sport que assiste o canal, sei que tem muita gente de Portugal que assiste. Mas, velho, ver o Cristiano Ronaldo hoje jogando no Sport, para quem gosta de futebol, ficaria um pouco decepcionado. O Sport é um time de tradição lá em Portugal, um time bem da hora, mano. Mas hoje, com o tanto de time que o Cristiano Ronaldo pode jogar, que a gente que acompanha o futebol quer ver ele lá, mano. A gente fica um pouco chateado, mas a gente sabe também que o problema é que os times não querem ele. O Sport quer, então, né? Pode ser que aconteça. Porque desses times aqui que já recusaram o Cristiano Ronaldo, mano, são um dos mais tops da Europa, velho. Assim, poderia ir para o Borussia Dortmund também, acho que seria bem da hora ver ele jogando no Borussia. Mas, mano, jogar no Milan, na Inter de Milão, no Bayern, no Chelsea, no Real Madrid, acho que até que eu não ia gostar de ver, não. No PSG também tá uma confusão danada, não seria da hora. Mas no Atleta de Madrid, pô, nesses times eu ia gostar bastante, velho. Ia ser bem interessante. Mas o que resta para a gente aí, mano, é aguardar o que o Cristiano Ronaldo vai falar nessa entrevista que ele vai dar em algumas semanas. Pra saber qual que é a verdade dele, qual que é a visão do Cristiano Ronaldo, o posicionamento do CR7 em relação a isso tudo que tá acontecendo, né? Pra gente só resta aguardar, mano. Quando ele soltar essa entrevista aqui, eu venho aqui comentar com vocês. Mas e na sua opinião, pra qual time o Cristiano Ronaldo deve ir, ele deve ficar no Manchester United, deve sair? Pra onde? Deixa aqui nos comentários o que você acha e também compartilha esse vídeo com algum amigo seu que possa gostar. Deixa seu like, se inscreve e é isso aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.